Oi gente, eu sou a Fabi Meu blog é o Cri Moda, faz pouco tempo que eu tenho Esse é o meu primeiro vídeo Pra quem não me conhece, eu sou a irmã da Nina Secrets E esse vídeo é um vídeo especial pra série de blogueiras do blog Aikiklan Vai estar tudo aqui embaixo Também meu Twitter pra quem quiser me seguir é arroba Fabi Santina Bom, eu vim aqui fazer um vídeo especial E o tema era beleza e eu escolhi falar o que eu carrego na minha necessaire Bom, essa aqui é a minha necessaire da Hello Kitty Porque ela é bem grandinha Quando eu passo o final de semana fora normalmente Eu costumo levar bastante coisa Maquiagem, perfume, desodorante Tudo que eu precisar usar no dia a dia do final de semana E às vezes também no dia a dia, levo na bolsa Que normalmente me arrumo em casa Mas como eu troco de bolsa sempre Tudo que eu preciso sempre Tá na necessaire, porque é só passar de uma bolsa pra outra Vamos lá Bom, vamos começar na ordem Primeiro, eu tenho meu corretivo Ele é da Neutrogena Health Skin E ele é o número 5 Número 5, do número 5 Fair Bem clarinho Porque eu sou bem clarinha Tenho o meu A minha base Da Make Up For Ever A base HD Eu não sei a cor dela Mas É bem clarinha também Não sei a cor Meu pó Da MAC Meu pó compacto da MAC O Mineralize Skin Finish E a cor dele é Light Medium Aí eu tenho o meu pincelzinho Aí eu tenho o meu pincelzinho de passar o pó Todo cheio de brilhinho O meu bronzer Da Nars A cor dele é Laguna Marronzinho Porque eu até uso blush de vez em quando Mas é porque eu sou muito vermelha Então se eu uso blush Eu fico parecendo um pimentãozinho, né Então eu costumo usar só o bronzer Mas quando eu Às vezes quando eu quero usar o blush também Eu não uso o blush sozinho Eu passo o bronzer por baixo E depois eu passo o blush Meu blush também é da MAC E a cor dele é Dainty Mineralize Blush Eu tenho Ah, o pincel, né De passar blush Sontradinho Eu tenho Eu adoro passar rímel É o que eu mais gosto Pra mim Maquiagem pode ser básica Mas o rímel tem que Tá marcante E eu Então eu carrego três comigo Sempre Eu mando com esses três Na verdade o que eu mais gosto É o De Colossal Volume Express Da Maybelline Adoro ele Só que tá acabando Acabou já praticamente Porque ele deixa bem marcante Por isso que eu gosto dele E agora eu tô com esses dois O Avon Super Choque Da O Avon Super Choque O preto Normal Que eu uso sempre Só que esse é novo Então eu espero ele Passar um tempinho Pra ele ficar mais grosso E agora que eu comprei Pra cimentar O Avon Super Choque Max Só que ele é a prova d'água Eu não gosto de rímel A prova d'água Mas até que eu tô gostando Ficou Ficou até que bonitinho Bom E Eu tenho também O que mais O lápis Meu lápis preto Da Milani Liquify Eye Já tá Menorzinho Do que já era Bom Ai Maquiagem Eu também só carrego mais Eu carrego uma sombra Porque eu não uso muito Eu uso bem uma maquiagem simples Pro dia a dia Só pra quando eu vou sair Aí sim Eu tenho sombra Mas eu deixo tudo em casa Aí eu carrego essa sombra Da Urban Decay Um douradinho Meio queimado Sabe Meio marronzinho Com brilho Cor dele Chama Midnight Cowboy Rides Again Pequenininho E de maquiagem acabou Ai o que eu carrego também É Uma escova de dente Uma pasta de dente Porque eu durmo fora Uma escovinha de cabelo Com espelhinho O meu desodorante Da Dove Dove original De Rolon O meu perfume Meu perfume Ele é em Rolon Ele é o Viva La Juice Que é esse aqui O grandão Viva La Juice Da Juice Couture Só que em miniatura Pra carregar a bolsa mesmo Só que já acabou também Na verdade Que eu uso bastante Em Rolonzinho Vem pequenininho Vem pequenininho Enrolou E O que mais tem aqui dentro Ah Um absorvente né Porque mulher Sempre tem que ter um na bolsa Como eu troco de bolsa Na necessaire Uma pinça Minha pinça cheia de strass Também Da Sephora Grampos Uma balanha Sempre tem que ter grampos Na bolsa né Pirainha de cabelo Chuquinha Né Além da piranha Então os grampinhos Uma chuquinha Pra prender o cabelo Aí por último Uma lixa de unha Aquela lixinha comum Eu tinha aquela lixa de vidro Da Sephora Só que quebrou A de vidro Deixei cair no chão Mas eu sempre carrego Uma lixa na minha necessaire Porque Meu namorado diz Que mulher Que não tem lixa Não é mulher Não carrega uma lixa Na bolsa Não é mulher Então ele sempre fica Tem uma lixa? Tenho Tenho Porque senão Fica Brincando Zoando comigo E é isso Fiquei ter na minha necessaire Agora ficou vazia E Espero que tenham gostado Até os próximos vídeos E esse foi o especial Pro Ike Glan Série de Blogueiras Beijinhos Deixem seus comentários Aqui embaixo E visitem o blog Tchau 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 Tchau